Atenção mulherada, segure-se na poltrona que vai começar a turbulência No pique da turbulência vai tudo sacudir Sacote, 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 sacote Ôôôôôôôôôô ohôôôôôôô Pô no pique da turbulência te deixou apaixonada e quando treme o avião aeromoça vem de costa Tô aaaai Tô tá a parambura dela pra ver se ela gosta A parambura, a parambura, a parambura, a parambura, a parambura dela pra ver se ela gosta Não, não tem que ir dentro o leste te deixo apaixonado E quando eu treme o avião, a quilomboça vem de caldo Tô tá a parambura dela pra ver se ela gosta A tchuca gosta de emoção Tá aqui na tchaca dela no banheiro do avião Fica aqui pra mim, negócio com essa empurrada Ela tá muito empurrada Ela tá muito empurrada Aqui a tchuca gosta de emoção Tô aqui na tchaca dela no banheiro do avião Fica aqui pra mim, negócio com essa empurrada Ela tá muito empurrada My pai Pega a visão de mais uma Braba do RD, tá? É o RD da 17 Pra fazer o sucesso das novinhas Não tem jeito Tchuca aqui pra mim, negócio com essa empurrada